Fala aí, beleza? Eu sou o Ilan Kniep, aqui para o canal Miniaturas BR. E no vídeo de hoje, eu vou resgatar um vídeo que eu tenho lá no outro canal que eu fiz, só que ele ficou muito grande, ficou feio, ficou estranho. E como eu não tenho como refazer a miniatura, porque eu já tenho ela pronta, então eu peguei o vídeo e vou dar uma repaginada no vídeo, tá bom? Então aqui a mesinha de bilhar, aqui a gavetinha para as bolinhas, tá bom? Aqui a bolinha branca, as outras bolinhas elas entram direitinho. Os tacos, então tudo isso aqui eu vou falar no vídeo de hoje, beleza? Eu sou o Ilan Kniep, seja bem-vindo aqui no Miniaturas BR e vamos para o vídeo. Primeira coisa que eu vou falar aqui vai ser sobre essa rolemã aqui. A rolemã é da onde eu consigo as esferas de aço para poder fazer o jogo, certo? Então como é que eu tirei a bolinha daqui? Primeiro eu escolhi a rolemã do tamanho que eu precisava, né? A bolinha do tamanho que eu precisava. E para poder abrir a rolemã, você vai prender ela numa morsa, e aí você pode abrir com uma serra, um arco de serra, ou com a esmerilhadeira. Eu usei esmerilhadeira porque achei muito mais fácil. Você faz dois rasgos, abriu, pronto, está solto e você tem acesso às bolinhas, todas as esferas, certo? Bem fácil. E aí vai depender do tamanho que você quer, e você que vai escolher o tamanho que você vai precisar, tá bom? Existem esferas aí dos mais diversos tamanhos, certo? Para fazer a mesa, eu estou usando BPS, tá? Faz as medidas que você precisa, esse PS aqui, ele tem um milímetro de espessura. Faz as medidas que você precisa e corta. O PS ele é muito fácil de trabalhar, tá? Ele é muito mais fácil do que o PVC, por isso que eu uso muito o PS. Ele é bem, bem, bem prático. Você acha muito isso aqui? Você pode até pedir em supermercado, às vezes o cara joga fora. Isso aqui é usado muito em propaganda, tá? Então, vai ganhar o que você vê pendurado lá no mercado, enfim. Tem vários lugares lá que você consegue ver isso aí. Então, vamos lá agora. Bom, depois de feito todas as marcações, aqui eu estou fazendo na mesa, eu fiz a marcação para os furos, tá? Onde serão as caçapas, onde as bolinhas vão entrar e vão direto para a parte de baixo da mesa, tá? Essa caçapa é importante você fazer do seguinte, você vai pegar as bolinhas que vão passar pela caçapa e é essa medida que você vai fazer, tá? Ela tem que ser um pouquinho maior que a bola pequena, porém ela não pode deixar a bola branca passar. Porque no jogo de sinuca, a bola branca, né, grandona, ela bate nas outras e as outras é que vão passar na... vão cair dentro da caçapa. Então, aqui ó, vou fazer um teste aqui, ó. Se você reparar bem aqui, ó, a bolinha ela não passou ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o furo. Muito bem, aqui ó, na parte da tabela que eu estou fazendo aqui, depois de feito os furos, né, eu vou cortar as tiras todas da mesma largura, né, porque as quatro tabelas são iguais. E aqui, ó, eu não fiz o furo ainda na tabela. Eu vou primeiro colar, tá? Para poder depois passar a broca novamente aqui. Porque se você fizer fora, não vai ficar certo, vai ficar diferente, tá bom? Então, você tem cola aqui e depois passa a broca. É mais fácil de fazer o furo assim, tá bom? Aqui eu vou fazer uma caixa para a parte de baixo. Não é a caixa do acabamento ainda. É uma caixa só para a bolinha não sair do lugar, tá bom? Que é onde eu vou passar... É... vai ser a parte da... é para a bolinha não sair daí. Se caso ela sair fora da gaveta, por exemplo, alguma coisa assim, na parte de baixo, ela não vai escapar da caixinha e vai ficar presa em qualquer lugar, beleza? Depois de feita essa caixa, então, eu vou começar a fazer a parte da tabela. A parte, desculpa, a parte da canaleta. A canaleta, o que acontece? Na mesa, ela tem que ser aqui, nessa parte aqui, ela tem que ser mais fina. Para o meio, ela tem que ficar aumentando. Para que? Para a bolinha ter a caída e descer todas na canaleta e ir para lá todas na gaveta, certo? Que, ó, se você reparar, tá vendo? A mesa aqui, ó, aqui é mais fina e aqui é maior. Para que? Para a bolinha poder ter a caída e vir justamente aqui para o meio. Tá vendo aqui, ó, agora aqui, ó, aqui você vai perceber bem, ó, tá vendo aqui, ó, ela é maior que a outra, que a outra parte. Depois de feita a parte da canaleta, eu vou começar a fechar a mesa e já com o buraco da onde vai ter a gaveta, né? A gaveta, ela é no estilo da caixinha de fósforo. Então, aqui a gente vê as canaletas e ali a lateral sendo fechada com a parte da gaveta. Aqui, ó, ela toda fechadinha aqui, tá vendo? Aí ela toda no ângulo, né, porque ela tem um ângulo aqui. É muito legalzinho uma mesa de virar, cara. Se você nunca analisou, ela é toda angular, assim, é muito legalzinho, cara. Eu acho um trabalho, assim, bem, bem, bem bonito de ser feito. Tá vendo? Depois dela, aí eu vou para a parte da gaveta. A gaveta, essa gaveta você vai fazer ela no tamanho para ela ficar justinha no buraco que você fez na parte de baixo da mesa. Tá bom? Porque é ela que vai receber as bolinhas, você tem que abrir e fechar para poder retirar as bolinhas e colocar novamente. Na verdade, é só retirar as bolinhas. Com essa parte toda concluída da mesa, a parte de cima, eu vou fazer agora as pernas. As pernas são quatro retângulos. As pernas são todas do mesmo tamanho, todas iguais, tá? Então, não é tão difícil assim, só tem que fazer todas iguais para a gente poder fazer elas, é... Para ficar bonitinho. Aqui eu estou colando as quatro, ó. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui para você ver o argumento aqui, ó. Até aqui eu estou com as quatro perninhas... Não, muito. Já vai passar aqui, ó. Aqui eu estou dando um acabamento aqui para ficar as quatro do mesmo tamanho. E aí eu vou colar as quatro embaixo da mesa. Isso aqui vai ser bem rapidinho aqui, porque ela está no fast. Eu só vou colar aqui e já vou te mostrar. E aí você já vai conseguir entender o que eu estou fazendo aqui, ó. Está vendo? E como eu uso cola instantânea para quase tudo que eu faço... Tá aí, está feito, já está colado. Está vendo? Aí a mesa ela fica todinha certinha, tudo igualzinho, tudo bonitinho. Agora, eu vou para a parte dos tacos. O taco que eu fiz, ó. O taco ele é mais largo nessa parte e mais fino na ponta, tá? Como é que eu fiz isso? Eu peguei um palito de churrasco, prendi ele na furadeira e com a lixa eu vou afinando a ponta do taco. É isso. É fácil, é trabalhoso, mas é fácil. Não tem mistério para fazer os tacos, tá bom? Bom, depois de feitos os tacos, eu vou fazer então o quadro onde os tacos vão ficar guardados, né? Na verdade, eles ficariam presos na parede, no bar, por exemplo. E os tacos, eles ficariam todos ali naquele quadro, tá? É fácil também de fazer. Nada assim muito difícil. Aqui, olha só, eu estou fazendo o detalhe da perna da mesa. Então, eu peguei a medida da perna, fiz um retângulo menor. E aí, eu fiz um retângulo menor desse retângulo. Juntei todos assim, centralizei e estou colando tudo na mesa. Para ficar uma coisa bonitinha, tá? Porque toda mesa assim de bilhar que você for ver, ele tem um detalhe na perna assim que eu acho mó daorinha, cara. Com a mesa pronta, a gente vai partir para a pintura. Nesse caso aqui, eu estou usando uma tinta que pega em PS, que pega em plástico. E estou usando a parte do tampão a cor verde. Já vi mesa de sinuca com outras cores também. Eu acho legal a cor verde, tá bom? Você pode fazer da cor que você quiser. A mesa é sua. Na lateral, a mesma coisa. Eu estou pintando de laranja, tá? Mas você pode pintar da cor que você quiser. Azul, amarelo, não importa, tá bom? O importante é você pintar do jeito que você quiser. E você ficar com a peça agradável para você. A mesma coisa no detalhe das pernas da mesa, tá? Nesse caso aqui, eu estou fazendo tudo de laranja, tá? Mas você pode fazer, mais uma vez, da cor que você quiser, tá bom? E para finalizar, eu vou fazer, simular algumas jogadas aqui de sinuca, né? Para fazer o teste aqui, para ficar legalzinho. Embora na mesinha é mais difícil de jogar, eu consigo jogar melhor numa mesa de verdade, tá bom? Mas na mesa pequenininha é um pouquinho mais difícil. Mas até aí está feito o teste. A mesinha de bilhar ficou bonita, ficou show de bola. O quadro para o taco também. Então, é isso. Eu sou o Ina Kneipa, aqui para o canal Miniaturas BR. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E lembre-se, mais vídeos como esse você encontra aqui no Miniaturas BR. Valeu, obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.